Cobrança rápida, Rogério. Passou por Renato Abreu, vai embora Rogério, cruzamento rasante ali na pequena área, tirou a defesa, Reiner! Pra fora, escanteio, Reiner finalizou com muita força ali da entrada da área, você vê de novo, a pancada. Ibsen esticou a perna esquerda, conseguiu desviar e mandar a escanteio. Bola pro Patrick, que levantou pra área, que exa, Paulo Vitor! Que defesa do goleiro do Flamengo! Cabeçada firme do atacante artilheiro do Náutico com 13 gols no Brasileirão, uma pancada! Dadá abriu espaço ali pro Souza, trouxe, carregou pelo meio, ainda Souza, carregou de pé esquerdo! Houve um desvio, a bola saiu ali à direita do gol do Paulo Vitor, faz um sinal ali pra defesa, pra empurrar um pouco mais a defesa pra cima do Náutico, quando o Náutico chega na linha, perto da linha da grande área. Na verdade, o meio de campo não está também encostando, né? Compactando a defesa. Tem espaço até pro chute, ainda ele, passou o Douglas Santos, rolou pro Douglas, Paulo Vitor! Paulo Vitor, Paulo Vitor, pra salvar o Flamengo outra vez! O Souza partiu, pé direito, abatida, quase consegue chegar ali no meio, o Chiesa! Ainda se atirou pra tentar tocar a bola pro gol! Bola que passou, você tá vendo de novo? Bola que acabou saindo à esquerda, na verdade, ali, à direita do gol do Paulo Vitor. Vai tocando o time do Flamengo, Ibsen. Na esquerda, era pro Felipe Dias, chegou bem o Felipe Dias, arrumou pro Hernani, o toque Felipe! Chegou tocando e muito bem dessa vez o time do Flamengo, até com a participação do Felipe Dias, que apareceu lá na frente, Adinho. Exatamente, uma boa jogada do Flamengo, começando aqui pela direita, virando pro Felipe Dias, que conseguiu, meio que atabalhoado, atabalhoado, conseguiu se ver livre do marcador, dando a bola pro jogador do Flamengo, que conseguiu o chute, quase que é o gol do Flamengo. Tomou muita distância o Souza. Tá formada ali uma barreira do Flamengo com três jogadores, partiu o Souza, pé direito, a pancada, o desvio! Paulo Vitor! Espetacular a defesa do Paulo Vitor, porque além de tudo ainda houve um desvio no meio do caminho. Sentiu ele, tá mancando o Alisson. Ibsen, na frente pro Hernani, a chance, o toque! Alisson! Impediu a finalização do Hernani, que ajeitou o corpo pra virar e bater pro gol. Tá no chão o Alisson, que veio sentindo na jogada. Olha o toque do Ibsen. Pro Hernani, que bateu o cruzado. Aí o João Paulo mandou pra fora, você tá vendo mais uma vez. Está em nono lugar também com 46. Rola pro Araújo. Na frente o Dimba. Ainda Araújo, tocou pro Dimba, a chance. Frente a frente com o Paulo Vitor, a pancada pra fora! Perdeu a chance de abrir o placar aqui no Recife. Dimba! Bolão do Araújo, hein? Pro Dimba, que bateu de pé direito. Não pegou bem na bola, errou o alto. Kleber Santana. Wellington Silva, Kleber Santana de primeira, devolveu. E aí furou. Passou um furão na frente do Wellington Silva, que não conseguiu fazer o cruzamento. E essa vai estar amanhã na televisão, né? Ele tropeçou, perdeu a passada. Olha aí de novo. Passou um furão na frente do Wellington Silva. E não conseguiu acertar a bola. Recebeu ali pelo lado esquerdo, fez o toque na área. Wellington Bruno tentou passar, foi pro chão Bruno. O árbitro tá marcando o pênalti pro Flamengo! Guilherme Sereta de Lima marca pênalti em cima do Wellington. Wellington Bruno tá dizendo que foi agarrado, que o jogador do Flamengo foi agarrado pelo zagueiro do Náutico. A comemoração aí do torcedor do Flamengo na arquibancada. Os jogadores do Náutico cercam o árbitro paulista e reclamam da marcação. Pênalti pro Flamengo aqui no Estádio dos Aflitos, você tá vendo de novo. A passagem de Wellington Bruno e o árbitro pegou esse pênalti, no entendimento dele, pênalti do jogador do Náutico, Jean Routierdinho. É, o Jean, ele foi mal na jogada, ele poderia esperar um pouquinho mais. Quando o jogador viu que ele estava mal posicionado, tocou pro baixo da perna, que não tinha intenção, o Jean colocou o braço pra se proteger, tentou tirar. Com a saída do Love, ficou com a faixa de capitão, foi autorizado pelo árbitro, partiu. Aí o Renato Abreu no canto, é gol! Gol do Flamengo! Festa do torcedor rubro-negro aqui no Estádio dos Aflitos. Festa da nação flamenguista! Renato Abreu na cobrança de pênalti no cantinho. Outra vez a cobrança do Renato Abreu. Chute forte, sem chance pro goleiro Felipe chegar na bola. Renato Abreu aos 36 minutos do segundo tempo. Bota o Flamengo na frente. Sexto gol dele no campeonato. O Flamengo tem um. O Náutico não tem nada. Os jogadores do Náutico reclamaram bastante do Guilherme Sereta de Lima e a comemoração, a confirmação do sexto gol do Renato Abreu.